Abertura Repete assim comigo, Senhor Jesus, nós te aguardamos, essa noite, aqui, em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Ele, porque Ele já estava te esperando antes de você chegar nesse lugar. Aleluia! Eu quero Te adorar, Senhor, com todo o meu viver, por isso me leva a um lugar de intimidade contigo. Aonde eu possa Te tocar, Te olhar e me entregar. Sentir Tua glória me invadir. Então vem, Jesus, me conduz em excelência pra Ti. Começa a falar com Ele. Fala que você espera essa noite do Senhor, que você veio buscar aqui essa noite. Começa a falar com o Seu grande Rei. Adore, adore a Ele, adore a Ele. Vem, Senhor, com todo o meu viver. Eu quero Te adorar, Senhor, com todo o meu viver. Por isso me leva a um lugar de intimidade contigo. Aonde eu possa Te tocar, Te olhar e me entregar. Sentir Tua glória. Sentir Tua glória me invadir. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Então vem, Jesus, aguardamos a Tua presença. Então vem, Jesus, me conduz em excelência pra Ti. Deus, Jesus, me conduz em excelência pra Ti. Jesus, aguardamos a Tua presença. Então vem, Jesus, me conduz em excelência pra Ti. Então vem, Jesus, aguardamos a Tua presença. Então vem, Jesus, aguardamos a Tua presença. Então vem, Jesus, me conduz em excelência pra Ti. Meu grande Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL